Se inscreva no canal Pega de Boi e Vaquejada Rafa Reis Eduardo, Rafa Reis Alexandre, Rafa Reis Eduardo Rafa Reis Eduardo, Rafa Reis, Rafa Reis aí, vamos correr aí Rafa Reis, Rafa Reis, Rafa Reis, Rafa Reis, Rafa Reis, pega a reis Oita porra Mais um boi na corda aí, os homens pegaram aí Mais um boi na corda graças a Deus aí Nós estamos com dois pontos aí no fundo do carro Vamos lá, vamos aqui agora Tá aí do carro Tá aí do carro Vamos lá, vamos lá Fabrício aqui, a galera aí Filho de diretora, rajada e o gajá Eduardo aí, Alexandre, toda a fuga Pega essa roca, cara Eita, amigo Eita, Eduardo Eita, Eduardo Eita, gente Vai pra essa caixão Vai pra reis, Eduardo Vai pra reis, Eduardo Vai pra reis, Alexandre Vai pra reis, Eduardo Vai pra reis, Eduardo Vai pra reis, Eduardo Vai para a rede, João! Tchau, graças a Deus! Torreio e Fabrício, valendo claro, tudo certo, não é Redu? Pego a turbina voltando, graças a Deus e o maior parceiro aí, dando essa drogada aí na base. Graças a Deus, tudo certo! Graças a Deus! Ah, porra! Graças a Deus! Bota a roca, cara! Raca duro! Vai pegar essa roca! Vai! 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 Essa que já foi, bora! Marcelo! Puxa! 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 A parcial dividiu pra cá, Luiz Vítor e Ceicinha aí, dois boi pegam, só! Pegou de noite, Marcelo, pegou de noite. Agora o carro é duro, Marcelo! Aí, 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 eu tô vindo com o vigia aí. Tão vindo com o vigia aí, de noite, de noite ali, pra dar de carro. Se dizia a noite, cojou um boi de noite, cojou mesmo, ele cojou um boi de noite. Ponto, ele tinha outra cena no carro não. Então, eu saí lá, pô, seis e meia. É, sete e meia, eu acho que ia uma hora não. Cheguei lá e trás aqui. Era umas seis e tantas. Aí, o rádio tava passando, o vigia aí. A novia tava cansada, eu não via e os cavalos. De noite eu não via. Caminhando, né? Os rádios cansados e tudo. Aí, se sair o vídeo aí da novia aí, você vai ver. Mas não vai dar nem pra tirar foto de noite. Vaginha, boa noite a todos os integrantes, participantes, que se faz presente no grupo. É, passando aqui pra agradecer em nome de Fabrício Gabriel e... Fabrício da Vaginha, que sou eu. O pai de Fabrício Gabriel. Quer deixar bem claro aí, o bolão do raqueiro Fabrício Gabriel. Foram corridas noventa e três inscrições. Né? Foram pegadas oito boi. Foram batidos oito bois. Em seguida, dos oito bois, foram pra segunda rodada. Com dois bois fechados. E saíram dois ganhadores. Aquele Carlos do Forte, gordinho. E o filho de Ceicinha e parceiro. Entendeu? Desde já, meu, muito obrigado a todos. Peço desculpas se não saiu do agrado de alguém. Mas o que a gente aqui da Fazenda Vaginha, a família da Casa da Vaginha aqui, pôde fazer. A gente fez com sinceridade e honestidade. E esse é o meu compromisso com todos vocês. Um forte abraço. Espero aguardar com todos vocês em novembro. Outro final de semana. A Fazenda Vaginha tá de portas abertas mais uma vez. Braços abertos pra acolher todos vocês. Um forte abraço. E aí E aí Escrevi essa toada, pedido da vaqueira ama. Falando de capivara, vaca valente de fama. Do nosso amigo Jazinho, do Parque José Vian.